O Tibero, o Wanderlei falou contigo ontem de noite não, Tibero, não falou nada, porque ontem de noite ele veio falar comigo, veio nos meus ouvidos, veio todo bonzinho já, quando ele vem assim todo bonzinho, eu já sei que ele quer alguma coisa, veio todo assim de igualzinho pra cima de mim, que eu já não conheço, aí ele disse, ó mãe, eu queria fazer uma tatuagem, eu disse, ô Wanderlei, quem tu queres tatuagem, quem tu queres tatuagem, tu não tem nem corpo pra isso, minha filha, o que tu vai botar no teu corpo, que é essa, minha filha, a mãe queria tatuar um nome, o nome de quem, Wanderlei, porque se tu vier pra cá, dizer que tu queres botar nome de guria aí, que tu tá gostando do nome disso aí, que eu não, queres tatuar, tatua o nome do teu irmão, é, Sidney, Claudinei, Dionnei, Rudinei, Vonei, aí bota as tuas costas, encha as costas com o nome do teu irmão, bota aqui embaixo aqui, ó, Dona Maricotinha, que eu gosto de ser chamada Dona Maricotinha, né, Dona Maricotinha de Sousa ainda, e Sousa com S, que se não, né, for com Z fica Zousa, né, Wanderlei, porque tu não bota, bota o nome do teu pai, teu pai também não precisa, bota só pai, precisa o nome dele todo também, aí sim, aí eu acho que é uma coisa válida, né, gente, o nome da família, da mãe, do pai, dos irmãos, dos filhos, né, que é pra vida toda, agora, querer tatuar nome de guria, agora, ali, não sabe, nele, pra bunda ainda, mas querer, não vás, não vás, ó, uma vez, já te contei, vou te contar de novo, a Inês do Agenor foi fazer uma tatuagem, escreveu Agenor nas costas, bem grandão assim, ó, letra bem grande, garrafa, aqui, ó, em cima, aí, o que aconteceu? Agenor sofreu um acidente, tadinho, passou-se dessa pra uma melhor, a Inês ficou aí, viúva nova, arrumou outro, claro, né, a vida continua, aí arrumou outro rapazinho, agora diz que o rapazinho não consegue fazer nada com ela, porque vai pegar ela por trás, diz que ela tá ali, o Agenor bem grandão nas costas dela, como é que consegue? Não consegue, o bicho vai, Agenor, Agenor, não vai, botaram até fita, fita preta daquela crepe, pra ver se ele conseguir, ele diz que não vai, não consegue, ele mesmo diz, olha, eu não tô vendo, mas você com Agenor tá ali, não dá certo, eu não consigo me concentrar, entendesse? E aí, coitada, agora tá ela com esse problema na vida dela, né? E o outro também, tatuou Cida, Cida, a Cida botou um pá de bimito nele, ele agora, o que que eu faço com a Cida? Foi obrigada a botar Cidadão de Deus, foi o jeito que ele deu, né? Então tem que tomar bastante atenção, bem, bastante cuidado, né, meu filho? Não é qualquer coisa que se coloca no seu corpo, hã? Presta atenção, e eu falei isso tudo pro Vanderlei, ô Tibero, entendendo? Escutou as coisas que eu tô falando, Tibero? E uma coisa que nada, né, não sei se vocês falam, vocês falam com o marido de vocês sozinha também, é? Eles não respondem, não dizem nada, e não dão sequência na conversa, que aqui não dão sequência. Ô homem, ainda não fecha a porta do banheiro, que já tô vendo que tá vindo uma murrinha pra cá? Ah, é, o rapaz bonito, é? Ah, que essa bonita! Ele é assim, meu Deus, quando ele tá ali fazendo as obras dele, ele se concentra, ele não fala, ele tá igual um tomo. Agora eu tranquei. Murrinha de graçada. Ah! Embora, seu amarelo! É, gente, mas é verdade o que eu tô dizendo, tá? Vou tatuar, saiba o que tatuar no teu corpo. O teu corpo é sagrado, né, queridos? Tá bom? Combinado, então. Ô, meus queridos! Ei, gostou? Então vai lá no YouTube, Dona Maricotinha, que escreve, curte, comenta, compartilha e aperta na pingueleta. Todos os dias tem filmagem nova pra vocês. Mua!